gente boa tarde olha gente muita chuva a ilha comprida a noite inteira com relâmpago com raio com tudo né a chuva não deu a trégua agora parou um pouquinho e eu vou lá agora mostrar o mar pra vocês tá eu não tinha condições nenhuma pessoal da gente tá saindo para estar gravando né aí a marcoana fazer um pequeno vídeo para estar mostrando para vocês embora lá se ver de maravilhoso aqui gente a minha entrada aqui ó para o mar uma maravilha show de bola todo mundo achar bonito isso aqui hoje mesmo encontrei com duas seguidoras de piraí acho que é piraí é ela estava aqui me conheceram de manhã né que eu vim buscar um negócio no mercado e elas ai meu deus eu vim conhecer eu vim conhecer só a entrada que tanto se fala realmente é bonita ela falou né realmente é linda aí ela estava elas duas aqui ó tudo apreciando o pessoal aqui realmente é bonito mesmo né se eu mostro uma coisa pessoal pode ir atrás que é verdade tá não tem montagem não tem assim como é que fala ai vou mostrar uma coisa que não é verdade isso não existe o que eu mostrar a pessoa é verdade embora lá e elas vieram conferir gente deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de ontem eu vim aqui no mercado do escapão esse riozinho dá certo é uma perna de rio né de água doce ele vai aqui vai até lá embaixo aliás é o atlântico inteiro né a ilha inteira pessoal eu atravessei por lá de cá pra mim veio uma garça que ela tava uma garça linda tava aqui gente a hora que eu olhei pra essa água aqui tava menos água do que agora tava bem menos que choveu muito encheu mas tá tava pouquinha água eu vi três tilapas que dava quase dois quilos as três tilapas enorme gente a coisa mais linda elas desfilando aqui ó nessa água aqui entendeu então aqui tem bastante peixe pessoal é por isso que o pessoal pega pesca de anzol aí eu digo ai meu deus que será que esse povo pega mas pega sim porque eu vi as tilapas aqui ó entendeu e outro dia minha neta Giovanna viu o peixão vó o peixão vó o peixão vó o peixe grande vó só que assim não deu tempo eu ver né porque como a água é meio escurinha então não deu tempo eu ver mas eu acreditei que é verdade porque eu vi as tilapas gente cada um tinha quase um quilo se não tivesse mais de um quilo aqui ó tudo desfilando aqui ó desce na água bora lá eu vou vim cedo com o gererelo Ana porque ela tava com fome né e da vez que a Giovanna viu ali ela viu cedo também e eu vim cedo pra ver se eu pego ai um peixe peixe grande né olha só que a entrada mais linda tá vendo todo mundo admira essa entrada aqui pessoal até sem som ela é bonita né Mu eu não posso ficar sem mostrar o mar pra vocês creio que a praia tá vazia né porque chovendo ninguém vem muito né só pra fazer caminhada mesmo de manhã mas mesmo assim é linda vamos lá ver a praia não pessoal o mar pessoal cheguemos no mar olha só exclusivo pra vocês ó praia quase vazia praia quase vazia ó os barcos tudo ali pescando os camaroeiro tá não vazia totalmente né tem gente mas não tem não tá cheia né bora lá que eu vou mostrar pra vocês esse mar maravilhoso gente aqui ilha comprida sem poluição água limpa mostrar pra vocês de pertinho gente a água nossa praia de ilha comprida gente aqui no atlântico a praia limpa são setenta e são setenta e quatro quilômetros de praia sem poluição água limpa uma beleza a água aqui da praia de ilha comprida é uma das melhores praias que não tem poluição gente isso ai é o os estudos mostram isso dai né que aqui não tem poluição a água limpa olha pessoal a água aqui ó que delícia de água ó tá aqui pra vocês tá esse lindo mar aqui pra vocês tá vocês que me seguem no canal tá vocês que me seguem no instagram tá um beijo pra vocês tá Lia de Maringá um beijo um beijo pra você Lia tá tô com saudade de você vem mais a Nilza me visitar Lia e um beijo pros seus filhos tá seu esposo Jurandir tá bom um abraço Lia tá tô com saudade de você um beijo olha aqui pessoal aqui ó o mar pra vocês tá bom e é isso meu povo tá vamos esperar em Deus que o sol volte né pra ficar mais bonito a agrar mais né e é isso encerrando esse pequeno vídeo até o próximo vídeo se Deus quiser um beijo pra todos tá bom fiquem com Deus um bom final de semana pra todos tá bom tá bom tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal